Se inscreva no canal Se inscreva-se, beleza? Mano, é só clicar no chile cinza que você vai estar automaticamente inscrito, mano Vídeo às 11, às 6 e também às 8 Vamos que vamos Ah, velho, comenta a hashtag vídeo especial e uma coisa que você gosta da série de Yamoshi Agora sim, bora que bora Yamoshi encontra seu filho, que tem um poder incrível E tenta treiná-lo, fazer uma luta básica Mas o garoto se torna um super saiyajin com apenas... Bom, eu não sei a idade dele, mas ele se tornou um super saiyajin, sendo uma criança O que acontecerá? Aê, pronto, a gente já deixou aquele garoto lá na casa da Kilifa Antes de tudo acontecer Hum, aí sim, mas esqueceu de uma coisinha, Yamoshi O que? Não pode sair voando assim não Ah, é verdade, eu não estava voando Ai, gente, ninguém tá voando aqui não Eu nem sei voar, você é de vermelho Que que foi? Eu não sei voar Cara, eu sou muito bom atuando, você viu isso? É, então você, nossa, cara, você é muito bom Muito obrigado, muito obrigado, por sinal Ai, ai, eu acho que eu deveria ser um humano Não, 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 humano é fraco Eu prefiro ser saiyajin mesmo Se bem que tem uns humanos que surpreendem, viu? Uhum Pode ficar esperto Pera aí, olha só, essa aqui é a nave da Trunks, né? Que a Bulma, a senhora da Bulma copiou Ela é bem interessante, cara Ah, incrível mesmo Aqui, olha só essa nave, cara Caraca É, é igual a nave que o... Que o Trunks tinha A senhorita Bulma, ela sabe fazer tudo, né, cara? Então ela pegou e copiou É, então Impressionante Eu sabia que ela sabia fazer tanta... Eu sabia que ela sabia fazer muita coisa Só que copiar uma nave do futuro Não deve ter sido fácil coisa nenhuma É, então, olha só os detalhes É, bom, o detalhe é que ela é bem... Bem da hora Bom, é mais uma coisa Cara, meu filho realmente apoderou Você viu isso? Ele já sabe virar um super saiyajin Mas como ele sabe virar um super saiyajin? Essa forma Eu não sei Essa forma não faz sentido nenhum, cara É, então Olha só Olha o tanto de que que eu emano fazendo isso, ó Ah! Não é fácil, cara Olha isso Eu sei qual a dificuldade que a gente demorou pra atingir essa forma Aliás, vocês demoraram até mais É, eu demorei muito mais Foi no... Você conseguiu se transformar Quando a gente fez o ritual do deus Do deus super saiyajin Ai, ai, ai Aliás, cadê minha anja? Ela não devia estar aqui, não? Ah, eu acho que ela está se arrumando Pra construir meu palácio e tal Ah Pô, ela é mó legal, né? É, mas ela não fala quase nada É, mas tudo que ela falou Foi melhor do que o Bruno falando a vida inteira É, então Mas o Bruno também é meio chato, sabe? É verdade Eu concordo com você, cara Quer dizer, às vezes ele é legal, às vezes ele é chato Às vezes ele é bravo, às vezes ele não é... Como assim? Você está vendo que eu estou vendo ou é impressão minha? É uma outra nave Mas espera É a nave do Trunks O Trunks está aqui, então? Não sei se o Trunks está aqui Algo ruim deve ter acontecido Mas eu não estou sentindo o ki dele, você está? Não Eu estou sentindo um ki diferente Aliás, nem o ki do Bruno mesmo eu estou sentindo Eu também não Ah, droga, droga Trunks Trunks, Trunks, Cadê você? Peraí Quem é esse cara? Esse não é o Trunks Olá Eu quero um pouquinho mais de sushi, senhor Itabuma Cara, quem é você? Ei, então Quem é você? Eu sou o Goten Filho do Goku Mas como? O quê? O Goku sempre disse O Goku sempre disse que o filho dele é pequeno Era uma criança Mas além do outro filho que ele tinha que era mais velho Mas espera aí Tem uma nave do futuro aqui E a sua roupa Então esse cara é do futuro Essa roupa é igual a do Trunks do futuro Você é do futuro? Hum, interessante Agora faz todo sentido Você é o Gotenzinho do futuro Exatamente Ah, muito prazer Eu sou o Yamoshi Mas o que que te trouxe aqui, cara? Hum, eu vim falar uma coisa que é muito importante Eu era apenas uma criança quando tudo aconteceu O Yamoshi Ele conquistou seu próprio universo E tava tudo tranquilo Ah, peraí E você tá falando de mim no futuro? Exatamente Ah, eu sei Eu sou um deus da destruição agora Meu universo tá sendo criado Olha só a minha roupa aqui Olha, tá vendo? Ah, você não precisa falar pra todo mundo, tá, cara? Não, eu tô explicando pra ele Que eu tô aqui Que ele não era Tá, continua Tá, tudo bem Estava tudo ocorrendo tranquilamente Até que algo aconteceu Nasceu alguém chamado Jiren E ele não era comum Ele era totalmente diferente Ele era muito forte Hum, Gotenzinho, espera um minucinho O Jiren existe nesse tempo também Hum? Peraí Você tá me dizendo que nesse universo aqui, senhor Whis Existe um cara chamado Jiren? Sim, porém Ele não era assim Ele não era um cara Que pudesse abalar e trazer uma pessoa para o passado O que aconteceu, senhor Gotenzinho? Ele eliminou muitos guerreiros no meu universo No meu tempo, pra ser exato Inclusive, meu pai O Vegeta O Gohan E até mesmo você Peraí Eu... E a morte O que? Esse cara é tão forte assim Peraí Ele derrotou o Só o Goku O Vegeta O Gohan E eu ainda Peraí Então, peraí Só sobrou apenas eu e o Trunks O que? Então Então, peraí Tem um Trunks no seu tempo também? Sim Cara E se em quantas linhas do tempo? É, então É muitas Eu fico até confuso Ai, 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 ai Mas, cara Viajar no tempo É um crime Se bem que esse crime aí Todo mundo já faz, né, senhor Whis? É, mas acabou que Muita gente faz Então não muda Droga nenhuma Mas isso é uma coisa séria Como existe um Jiren No seu universo, senhoria Mochinho? Ah, ah, ah Bom É, não tem como eu saber Bom Então acho que a gente vai ter que ver Com nossos próprios olhos Ou não? Eu acho que sim Então, peraí Você tá fazendo isso como se fosse um comunicado? Exatamente Você precisa saber Ele acabou com tudo Caramba, Goten Muito obrigado, mas Isso é algo estranho Porque O senhor Whis disse que o do universo dele era calmo Por que o do meu universo ele é diferente? Ele é um cara do mal e Destrói o tudo Algum motivo deve ter Ai, ai, calma Senhor Whis, o que você acha? Dá pra gente ir pro nosso universo? Pro meu universo, no caso? Hum Hum, bom Calma Deixa eu pensar Talvez dê sim, mas Ele não está totalmente completo ainda Podemos ver esse tal de Jiren Se ele já tiver nascido E quando eu dar uma olhadinha aqui no meu cajado Ahm Tá Nós vamos direto para o seu negócio Senhor Goten vai querer ir junto? Hum, com certeza Ah, que droga Perda de tempo Ô, senhor Bios Calma, senão vai que esse cara te destrói Aliás Ele deve ter te destruído O quê? É sério isso? Ai, me deixou com raiva agora É, então É melhor você ficar esperto Bom Vamos então pro meu universo, senhor Whis O que é eu? Ah, caramba Se não fosse o meu poder de Deus Eu tinha batido de cabeça no chão O senhor Whis Tem que melhorar essa locomoção dele Você não acha não, ô, Brian? É, eu quase caí aqui também De cabeça no chão, cara Ai, ai, droga Caramba, eu gostei Seu cabelo É bem parecido com o meu, hein Hum Mas o meu é bem mais bonito Hum, hum Vai se achando Pera aí Olha o meu aqui Pera aí, pera aí, pera aí Esse daqui, então É o meu É o meu palácio Caraca Nossa Então provavelmente Nós já estamos no meu universo O décimo terceiro universo O universo que vai ser O universo mais poderoso de todos Uhum Caso tenha um torneio Nosso universo será vencer Com certeza Quer dizer, o meu, né Porque agora ele é meu, Brian Hum Hum, o quê? Ó, caramba E o pior Eu acho que o meu universo É o único que tem as estrelas Tipo De escudo, né Porque cada um tem seu escudo Você sabe, né O Brian Uhum Por exemplo, o do Bills Cara, é muito bonito É tipo uns diamantezinhos É, não sei explicar não Bom, eles estão ali Será que a Fizzy tá aqui? Ué, deve tá, né Eu não consigo sentir o que dela É uma anja É, então Mas foi tudo Acredite Foi tudo ela que construiu, cara Hum Isso é demais Bom, eu tenho que mostrar isso Pro Kiri depois, meu filho Pera aí Fizzy Quanto tempo Hum, senhor Yamushi Ah, bom É, é Muito obrigado Ficou perfeito O jeito que eu pedi Hum, de nada Isso está ridículo Tá brincando, né Seu Bills Hum, não Tá ridículo Nunca vi algo igual Como assim YM Ha, ha, ha Yamushi Respeita YM Yamushi Respeita É, seu Bills Você tá meio burra, hein Eu posso acabar com você Agora Você é muito inteligente Seu Saiyajinzinho Você é muito inteligente, sabe Hum, vamos parar de briga, garotinhos Então Eu acho que a senhorita Fizzy pode mostrar o novo Pera aí Como posso dizer A nova moradia de Yamushinho Uhum Posso sim Ah, tá Então eu vou entrar Com licença Vem aqui, gente Com licença Pelo menos ela tá falando agora, né Aí, Goten É o seguinte Esse aqui, então É o meu negócio Pera aí, senhorita Fizzy Ah, ah Bom Tem muita coisa que tá faltando ainda, não tem? Sim, porém Eu ainda estou fazendo Se tiver alguma coisa que eu possa mudar Me avise Pois está muito simples ainda Ah, ah, ah Pera aí Muito simples? Você disse simples? Isso tá perfeito Ah, isso tá totalmente perfeito Cara, você nem parece o Goten filho do Goku Eu já ouvi falar dele Ele era um moleque Que tinha voz Voz fina Parece que você mudou mesmo Com o seu tempo, hein Muita coisa deve ter acontecido Com esse tal Jiren lá Hum Eu fiquei muito mais forte Isso eu posso te garantir Ah, então é isso que eu quero saber daqui a pouco Eu ia pedir pra lutar contra você Pra ver o seu poder Mas Meu Se ele é tão forte assim Eu já fiz isso Eu já fiz isso algumas vezes Na verdade eu fiz uma Mas não deu certo Por exemplo Ah, bom Eu não sei Olha Só tem uma coisa que a gente pode tentar fazer Mas Bom, eu tenho que lutar contra você Pra ver o seu poder antes Por mim tudo bem Caramba É muito estranho Estar lutando com o filho do Goku Que tem a idade dele A idade dele não Mas É adulto já Isso é estranho Ai, ai Se pensar que o Goku é diferente disso Caramba Tem por aqui Muda muito rápido Se ele tá fiz Uhum Com certezinha Ah, ela é igualzinho Caraca Ela é igual o Whis Vai começar Diminutivo de tudo Hum O que você dissezinho Ah não Eu vou embora Eu vou embora Vem aqui Vamos lá Goten Se prepara pra lutar contra alguém muito forte Agora a luta vai ser séria Cara Se prepare mesmo Goten Eu não vou pegar leve Cadê você Tô aqui Ah Você deve conhecer isso Ou talvez não Ah 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 Super Saiyajin Deus Ah, eu também tenho a minha Ah 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 É, mas não é apenas essa Ah Ah Senhor Ah Senhor Senhor Goten Essa transformação Todos nós temos É o Super Saiyajin 2 Então, né Pera aí Mas você tá na forma dela Que deixa você mais forte Não dá não Exatamente Ou tem que usar a forma que deixa ela mais rápida É mais eficiente Transforma ela Tudo bem Que se transforma que você consegue ficar Ficar nela Vai É a próxima Porque senão você vai ficar só mais forte Ela que deixa muito mais lento Essa é a boa Agora sim Essa forma é muito melhor Você fica mais veloz Mesmo assim É tudo equilibrado Sabe Bom É, tudo bem De qualquer forma Eu quero testar o seu poder Eu testei Bom É que assim Eu conheci um Trunks Ele não é o mesmo Trunks que você Porque lá no tempo do Trunks Eu conheci Você não existia Então você é de outra linha temporal Vamos lá então, cara Em 3 3, 2, 1 E Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos ver, Goten Se você dá um poder ou assim Bom É melhor eu não Pode lutar sério, cara Não quero brincadeira não Sobe, sobe Tudo bem Ai, ai Vamos, senhor Goten Vamos Caramba E essa chuva Caramba Ele é forte mesmo O poder dele é surpreendente Som, Goten Você me impressionou Beleza, beleza, beleza Caramba Uou Vai, tira algum poder em mim Deixa eu ver o seu poder real Vamos lá, São Goten Vamos lá, São Goten Isso eu nunca Caramba Essa esferazinha Caramba, meu ombro Como? Como você bota tanto aqui Num negócio tão pequeno Ah, você Tem tempo de prática Os filhos de Goku Sempre me impressionam Bom Da família do Goku Caramba Muito bom, Goten Sério Eu acho que Tem uma forma De eu tornar você mais forte Porém Vai demorar um pouco Se chama Super Saiadinha Azul Isso É interessante Então provavelmente Você nunca viu isso Não Ah, não chegou na sua época Bom Vamos logo O treinamento Apenas começou A gente vai acabar Com esse Jiren Antes que ele acabe Com o meu universo Um torneio novo chegou Meu poder Eu quero aumentar Com as lutas No caminho Em minhas mãos Poder pra tentar Não desisto Eu posso provar Ter certeza Que eu consigo Tenho que treinar Vencer um por um Nesse tempo Eu não quero Fraquejar Eu vou conseguir Forças pra lutar Encarar Tenho que vencer Se alguma porta Se fechar Suas paredes Vou cruzar Então vai ver O que mudou E meu poder Demolidou E nada mais Vai suportar A força do meu Pra me errar Me errar Quem me enfrentar Vou derrotar No topo só Pode estar um E essa fantástica Aventura Vai guardar Para as lutas Que eu amei